Galera, a notícia que não para de ser comentada essa semana a respeito do mundo das skins de CS é que caixas e cápsulas foram banidas do maior marketplace de skins do mundo. O Buff, que na realidade tem uma versão oriental e uma versão ocidental. Nós estamos falando do Buff 163, que é o marketplace chinês. Hoje, sem dúvidas, o mercado de skins que mais movimenta itens e que tem realmente a maior quantidade de usuários ativos comprando e vendendo seus itens do CS. Pois bem, eu sempre utilizei o Buff quando eu precisei comprar uma grande quantidade de caixas de uma vez só, ou também vendê-las. Já que aqui nesse marketplace a gente podia vender uma grande quantidade de itens com apenas alguns cliques. E agora não vai ser mais possível esse vídeo aqui para ensinar vocês como comprar e vender caixas a partir de agora. Porque realmente está confirmado, se você vier aqui no Buff, na categoria onde estavam as caixas e cápsulas, clicar para carregar, você vai ver que não tem mais nenhum anúncio de caixa. Se você procurar aqui cápsulas, até as cápsulas dos majors mais recentes, que são baratinhas, você não vai poder mais comprar ou vender nesse momento no Buff 163. Então, bom, antes de mais nada, como é que isso pode afetar a sua vida, né? Se você já comprou ou vendeu caixas em algum momento, ou se você tinha um interesse em investir em caixas ou cápsulas do CS, muito provavelmente você iria comprar centenas. Ou, igual eu já fiz no passado, mil, duas mil de um item para lotar uma história de unit e deixar o investimento simplesmente quietinho valorizando. O Buff era uma boa forma de comprar esses itens, porque você poderia simplesmente vender uma skin do seu inventário lá e, ao liquidar o item, receber a moeda da China no balance da sua conta para depois gastar da forma que você quisesse. Não necessariamente você precisa depositar dinheiro lá, você pode iniciar com uma venda de uma skin. E, bom, qual que era a principal vantagem do Buff 163 em comparação com o Community Market da Steam? A primeira diferença é a taxa. Aqui você é taxado em mais ou menos 15% quando você faz a venda de um item, versus apenas 2,5% no Buff. A segunda diferença é que os itens no Buff tem um preço de mais ou menos 30% a 40% abaixo do mercado da Steam. A segunda diferença é que os itens no Buff. E, por fim, no mercado da Steam, penso eu que é bem mais difícil de vender uma grande quantidade de itens ao mesmo tempo. E aqui, realmente, você não tem um volume tão alto quanto você tinha no Buff. Lá tinham muitos compradores. Mas, então, da onde que surgiu essa decisão do maior marketplace do mundo, sediado na China, de banir qualquer item que você possa abrir e ganhar uma skin? Seja caixas, cápsulas, pacote souvenir, todos esses tipos de item foram banidos do marketplace da China e provavelmente não irão voltar a ser comercializados. Pois bem, eu li algumas opiniões na internet de colecionadores tentando entender. E, ao mesmo tempo, o próprio suporte do Buff 163 respondeu algumas pessoas, tanto no Twitter quanto nos stickers de suporte direto do site, para deixar as pessoas tranquilas que essa decisão partiu da empresa por trás do Buff. E não foi nenhuma regra ou uma imposição da Steam. Que lá na China, na verdade, não é a Steam. É a provedora Perfect World que fornece o CS para os players. Mas, de qualquer forma, essa decisão partiu da própria empresa. Então, não foi uma regra do governo, não foi uma imposição da Steam, da Valve, do Perfect World. Que seja, na verdade, foi realmente uma decisão vindo de cima, digamos assim, que é da NetEasy. Uma das maiores empresas de games da China, que é dona do Buff. E de vários outros games que atuam lá na China e tem realmente uma grande porção do mercado. Bom, uma das opiniões que eu li na internet é que, possivelmente, a dona do Buff NetEasy tenha informações privilegiadas a respeito de futuras políticas que serão aplicadas na China em relação à aposta em jogos online ou gambling. Pois bem, hoje você abrir uma caixa que vai te custar ali alguns reais e mais o valor da chave, né? Que são 12 conto. Te dá uma possibilidade de dropar uma skin muito cara, acima daquilo que você pagou. Assim como também você tem a chance de dropar um item com valor bem inferior ao que você está investindo. Digamos que isso, na China, não é tão bem visto quanto em outras partes do mundo. E, aparentemente, lá isso vai ser considerado aposta. Então, uma das coisas que eu li no Twitter que mais fez sentido pra mim é que o Buff estaria se protegendo, banindo hoje a venda de qualquer item que possibilite aí o próprio governo chinês de entender que é uma aposta. E eles já estão simplesmente cortando laços e parando de vender caixas, cápsulas, pacotes de souvenir. Vocês entenderam onde eu quero chegar. Eles querem comercializar apenas skins no Buff, itens que não existe realmente um risco de você abrir e perder tudo que você investiu. É claro que existem os contratos de troca, esse é um outro mundo, mas pra eles impedirem a venda de todas as skins, porque literalmente quase todas as skins do CS, você pode colocar em contratos de troca. Aí já iria acabar, digamos assim, com o produto deles, que é um marketplace de compra e venda de itens onde eles ganham na taxa. Uma das primeiras opiniões que eu li na internet de alguns influenciadores é que talvez seria uma parceria entre a desenvolvedora do CS e a desenvolvedora do Buff pra que mais pessoas viessem a comprar e vender suas caixas e cápsulas no mercado da Steam. Eu li outras opiniões de pessoas que estavam pensando que essa decisão vinha por causa das botes de farm de caixas de CS. Como se fosse uma forma de impedir que as pessoas que estão conseguindo dropar essas caixas de forma ilícita consigam liquidar seus itens. Mas eu acho que essa teoria não faz muito sentido. Bom, no fim das contas, como que isso nos afeta, né, nós que estamos aqui no Brasil? Não tanto. A não ser que você estava diariamente comprando e vendendo caixas e cápsulas no Buff e você tá bem tranquilo. Você vai conseguir encontrar outras alternativas. Na realidade, essa demanda vai ser abraçada por outros sites, outros marketplaces de CS, muito provavelmente em breve, que vão adotar o Bulk Sale ou Bulk Buy, assim como a gente fazia no Buff. Antigamente você podia comprar, tipo assim, mil itens de uma vez no Buff, depois eles limitaram isso pra 200, que é bastante coisa, 200 caixas de uma vez. Enquanto que a grande maioria dos outros sites, marketplaces de CS, você tem que vender item por item, e isso é muito chato. Agora que o Buff não vai conseguir atender a demanda das pessoas querendo comprar e vender caixas, já que elas estão banidas lá dentro, Os outros sites vão se adaptar e a gente vai ver muito provavelmente plataformas como o CS Float, o BitSkins, a Dash Skins, liberando pra galera comprar em grande quantidades caixas e cápsulas. E bom, sobre o CS na China, eu tava até pesquisando aqui, existe um site que é do CS na China, todo em chinês, obviamente. As notícias, né, a galera da China recebe lá em primeira mão, vai ter o Major de Xangai até o fim do ano, o que com certeza vai chamar muita atenção pro CS de uma forma em geral. E bom, a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas a China é comunista, então o governo basicamente manda a porra toda. Eu li agora há pouco alguns comentários de que a China tá começando a regulamentar cassinos online, apostas online, todo esse tipo de coisa. Então, provavelmente é uma jogada antecipada, digamos assim, da empresa NetEase, que não quer ter problemas com o governo da China vendendo e comprando cápsulas e caixas no Marketplace Buff. Eu consegui entender bem como é que funciona e a Steam atua na China em parceria com o Perfect World pra conseguir lançar os jogos na China de maneiras que, digamos assim, condizem com as regras do país, né? A gente sabe que não pode ter caveira, a gente sabe que algumas coisas são proibidas lá como sangue. Mas a gente tem até o Steam Point Shop, igualzinho a gente tem aqui nessa parte do mundo, né, no ocidente. A gente tem os jogos lá, a gente tem realmente a Steam na China. E eu tava lendo aqui que o Perfect World ainda tá vendendo caixas normalmente dentro do CS2. Então, usuários da China nesse momento ainda conseguem comprar e vender as suas caixas dentro do CS, né, naquele esqueminha. Que a gente tem aqui também, né, ó, as caixas aqui e tal, o mercado, né? A única diferença, penso eu, é que não é diretamente na Steam, mas sim por meio do Perfect World, que é a facilitadora, digamos assim, pro CS e outros jogos existirem na China. Então, isso não nos afeta muito, mas eu fortemente recomendo vocês não comprarem e venderem itens no mercado da Steam. Vocês vão perceber que os preços aqui são um pouco diferentes do resto dos outros sites, dos marketplaces, a taxa realmente é muito alta. E, portanto, pra você investir em grande quantidade nessas caixas, não vale muito a pena fazer um depósito ali na Steam ou vender alguns dos seus itens pra conseguir ter liquidez e pra comprar as caixas. Vale mais a pena comprar em outros marketplaces onde você vai tá comprando com dinheiro real, pagando pra uma pessoa, fazendo uma trade P2P, e conseguindo esses itens, essas caixas, essas cápsulas, por um preço mais barato do que o mercado da Steam. Essa é a minha dica, em breve a gente descobre se mudanças vão ser feitas em outros sites e se algum site vai conseguir captar essa demanda gigantesca de caixas e cápsulas. Continue acompanhando aqui o canal, deixa um like nesse vídeo se você gostou, a gente se vê na próxima. Falou!